Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve, não custa nada, ajuda o canal, se inscreve no canal e tem um alerta disponível por mais 4 dias, gente, que é aqui, seguinte, ó, temos aqui o nosso ameaça formoriana, tá, no relay crônia, em Saturno, o que você tem que fazer? Você vai precisar de uma swing, uma arma, tá, e você vai ter que farmar alguns itens, show? Bom, a primeira coisa que tem que saber é o seguinte, eu vou apertar ESC aqui, você vai receber uma mensagem da Lotus aqui, ó, comunicação, mensagem, tá, a Lotus vai te dar o que, ó, ela vai te dar isso aqui pra você, ó, Disruptor Formorium, certo? Depois que você fizer a missãozinha, ela vai te dar o que? O seu catalisador e seus 200 mil de crédito, beleza? Como que você vai fazer esse Disruptor? Disruptor, né, ele precisa de crédito, nanoesporo criótico e pede também isótopoder ômega, fala, Dan, onde eu farmo isso? Esse aqui é bem simples, gente, ó, você vai formar isso aqui, ó, como essa invasão está aqui em Saturno, qualquer missão que você fizer aqui, ó, em Saturno, tá, tem a chance de você estar farmando aí, faz a captura, extermínio, tá, você tem a chance de formar os isótopos, show? O que você vai fazer? Formou os isótopos, você vai vir aqui, ó, na sua forja, e você vai escrever Disruptor, vamos lá, Disruptor, beleza, ó aí, tá, vou reivindicar aqui, ó, tá, você vai construindo aqui, ó, peguei, já, Tem 244 isótopos de ômega Você pode refazer a missão várias vezes, quer ver aqui, ó, deixa eu tirar daqui, tá, então já tenho 9, tá, com esse 10, então poderia fazer 10 vezes Então, o que é interessante você fazer essa missão várias vezes, quer ver, ó, vou mostrar aqui o que eu acabei de fazer a missãozinha, ó, eu acabei de pegar um mod Ion Infusion, esse modzinho aqui, ó, quer ver? Vamos ver quanto está custando, não é muito caro não, mas, ó, aqui no marketing, está vendo aqui, ó, está custando hoje 8, 9 platininhas, tá, então dá para você até dar uma somadinha aí, ó, pegar 2, 3 desse, já compra até o próprio catalisador aí, tá? Bom, o que você vai fazer? Feito isso na sua forja, você precisa fazer o que? Você tem que pegar e colocar isso aqui, ó, no seu consumíveis, você vem aqui, ó, certo? No seu consumíveis, instala ele aqui, ó, eu já deixo permanentemente porque não gasta, ele só é só utilizado nesse evento só que tem, beleza? Instala aqui, aí você monta o que? Pega uma, uma swing aí, ó, essa etzal aqui que estou usando, tem lá no dojo, tá? Ó, fiz uma etzal até usou ela para trio e coloquei uma outra arminha aqui, ó, a Mausolon, tá? Se você não tiver, pode pegar essa aqui, ó, Velocitus, MSA0, está no dojo, essa aqui é muito boa, a Lacrypurs, só que é MSA8, tá? Só lá no dojo você tem as swings e tem essas armas. Bom, feito isso, colocou nos consumíveis, vamos fazer a missãozinha lá e vamos ver o que a gente vai farmar. A gente tem que dar mais de um milhão de dano, tá? Se você perceber aqui, ó, como eu fiz a missão duas vezes agora, ó aqui, ó, já damos, se vocês não fizeram mais de um milhão de dano, gente, não tem importância, repete e vai acumulando, quando é um milhão de dano ela libera para você, tá? Então eu vou fazer essa missãozinha de novo aqui e vamos ver se eu pego alguma coisa. Tem uma arma que cai aqui também, a parte dela, eu não sei se é Imperator, vamos ver. Fora os mods, né? Então, ó, dá para você formar alguns mods, dá para você pegar aí a parte da arma, já ganha uns créditos e o catalisador. Aí você vai poder duplicar a capacidade de armazenamento dos mods na sua arma. Show? Vamos ver se vai dar sorte aqui. Você viu, né? Já peguei essa conta aqui. Essa é mais de ser a 10 essa conta aqui. Eu jogo já, quando fiz o Baby Frame, acho que tem uns dois anos e pouco. É porque mais de dois anos essa conta tem. E eu não tinha aquele mod, hein? Aí eu fiz um monte de... Esse Disruptor, vou te fazer mais alguns, né? Porque, rapaz, não tinha esse mod. E vou ter que dar uma formadinha também, sabe? Ô, minha conta vai ser a zero. Hum, vou dar uma... Ih, rapaz, embaçou aí. Qual é o pessoal de console, né? Eu percebo o pessoal de console, isso que é que ela poderia dar uma arrumada, né? Porque o console demora para carregar, meu amigo. Não sei o quê. Bom, como funciona a missãozinha? Bem simples. A gente vai ter essa ameaça formoriana aí, tá? Aquela nave de zona grande. Ela está protegida por um escudo. A gente vai localizar o escudo, os escudos que ficam protegendo ela e destruir. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Tá vendo que ela está em vermelho, assim, esse vermelho? Ó, vamos lá. A gente vai ter que quebrar isso aqui, tá vendo? Vai quebrando isso aqui, ó. Destruindo isso, certo? Até desabilitar os escudos dela. Ó, tem um aqui também, tá? Ó, tá vendo? Ó lá. Destrua os geradores de escudo. Certo? Tem mais algum outro aqui. Ó, já liberou, tá? Se ele está em vermelho, ela está protegida ainda. Não dá para a gente entrar. Ó, ficou azul, tá vendo? Quando ficar azul essa parte, a gente já pode entrar. O que vai ter aqui, ó? Vão ter esses pontos aqui no mapa dela, né? Esse tipo de reator, tá vendo? Utilize o disruptor formorian, tá vendo? São 16 desses pontos aqui, ó. Módulo central de formorian, tá vendo? Deixa só isso aqui, ó. São 16 no mapa, tá? Assim que liberar aqui, a gente destrói. E aí, acabou, tá? Agora você espera um pouquinho, ó. Quatro segundos, três, dois... Vambora com essa ação. Eita, agora tem um laço ali. E agora a gente vai voar aqui, a gente vai ter... Se você der mais um milhão de dano, o grupo, né? Se não der, repete a missão e você vai juntando, né? Aí você consegue retirar aí o seu... O seu catalisador. Ó, pronto. Você espera um tempinho aqui, 10 segundos. E vou torcer. Sabe que eu esqueci qual que é a arma que vem? Não sei se é Imperator. Vamos dar uma olhada. Porque são várias partes. BP, tá? E outras três partes também dropam aqui. Aí você pode ir refazendo a missão, refazendo. Vamos ver que a gente veio. Interessante pra nós aqui. Não veio nada, rapaz. Só veio o Endo. É. Bom, aí você vai repetir a missãozinha. Até pegar os seus pontos aqui. E aí você tem aí a disposição pra você. Aí o catalisador. E esse desfote, pega uns modszinhos. Dá pra vender também. E aí você já fica aí com os 100 mil de crédito. Falou, gente? Deixa eu ir lá aqui no vídeo aí. Lembrando. Ah, antes de fechar o vídeo. Deixa eu fazer o seguinte. Te convidar pro nosso Discord. Discord Live, tá? Então se você precisar de algum grupo aí. Sendo de PC. Clã. Só clã nossas liveszinhas. A partir das 18 horas. Da segunda é a sexta. Mas hoje, como é sábado. Eu vou fazer uma livezinha hoje especialzinha. A gente vai começar lá com umas 4. Tá? Das 4 até umas 10. Talvez das 11. Tá? Então cola aí. Então se você for de PC, né? Infelizmente, como não tem um cross save ainda. Eu não consigo chamar pro clã. Mas dá pra jogar junto, jogar ideia. Tem sorteios diários. E também temos aí o Discord pra você. Falou? Deixa o like no vídeo. E dá uma famedinha aí. Lembrando, tá? Mais uma vez. Você tem apenas 4 dias, tá? Não deixa passar não, ó. 4 dias aqui. Tchau? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.